A cimeira das 20 maiores economias do mundo terminou com um acordo para a tributação das grandes multinacionais e com avisos de que a crise provocada pela Covid-19 ainda persiste. Nesta reunião de dois dias em Veneza, Itália, o G20 concordou com a proposta de organização para a cooperação e desenvolvimento económico de se tentar travar a fuga aos impostos pelas grandes empresas ou mesmo o desvio dos lucros das tecnológicas para paraísos fiscais. O acordo abrange para já 130 países e jurisdições, mas a OCDE confia que até outubro haverá mais países a ratificar o acordo. Na qualidade do presidente do G20, o ministro da Economia e Finanças de Itália, Daniel Efranco, considerou este acordo importante porque vai contribuir para estabilizar o sistema fiscal internacional, pelo menos nos próximos anos. O acordo vai ainda garantir maior segurança fiscal e parar com a competição de impostos para atrair as empresas. Com os habituais protestos à porta destas cimeiras, o G20 bateu ainda o apoio financeiro aos países mais vulneráveis, apelou a contribuições de todos os países com capacidade para tal e também a esforços para a reestruturação da dívida dos países mais pobres. Pela primeira vez, o G20 falou também do preço do carbono como ferramenta de combate ao aquecimento global. E aí